De frente, duplo bíceps De lado, peito De costas, duplo bíceps De lado, tríceps De frente, um minuto de post-down Ação, para frente, post-down do livre Podem mais para frente Cadê os aplausos, gente? Vamos ajudar Vamos ajudar Vamos ajudar A campeã overall Women's physique Do sétimo campeonato estreante IFB São Paulo Para os aplausos de vocês É atleta de número 28, Márcia Cristina de Souza Ação, para frente, o peito e o bondinho Aplausos 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 Música